oi 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 fala galera bem vindo a mais um vídeo hoje rio brilhante mato grosso do sul do lado aqui de pesal 30 quilômetros de pesal o soco tá ali cantinho já hoje pescaria de curimbo vou mostrar pra vocês que a gente está usando ali sistema jogamos um farelin já fígado parelo de arroz para pescar curimba parelo de arroz não pode faltar a sombra tá aqui deixamos o carro lá em cima já tá chegando perto saiu umas curimba aqui sai curimba o ano todo mas vai chegando assim em setembro mês de outubro vai ficando bom tem uma casinha não sei quem quer beleza já convido você ficar até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai sair peixe se for da vontade de deus né vou mostrar pra vocês rapidinho o sistema que está usando a pescaria de curimba mais duas varinhas pegar um piauçu e a outra quem sabe um peixinho de couro pegar um piauzinho pegar um chorãozinho fazer de isso que o pessoal está saindo uns pintadinhos vou mostrar pra vocês agora o sistema pessoal já está aqui ó duas varinhas essa varinha branca quem já acompanha nós sabe que é a campeã de percas de curimba pegou mais de 15 curimba aí ó massa tá aqui chuveirinho 3 anzol esse chuveirinho eu comprei ele veio com mais de 6 anzol eu tirei acho exagero acho que 2 ou 3 chuveirinho aqui é suficiente ó chumbadinha massa do fígado vários tipos de pescar curimba esse aqui é o que eu uso né muita gente não coloca não coloca o fígado no anzol coloca dentro da massa tá aqui o molinetinho esse é o sistema que a gente usa basta aqui ó o fígado já tá aqui com o farelo de arroz e a massa tá aqui ó a massa olha pessoal nada mais é do que água do rio água do rio ração de coelho farelo de arroz e trigo e não foi nada que isso já ficou bom não sei até que hora que tava ruim mas é isso aí fez querer que segue ó corre o jubilante hoje só tá a nós e deus graças a graças a deus né morreu todinho pra nós aí hoje tel tel aqui quero quero tá sanhado e vamos lá ó o matagão aí beleza você vai ver o companheiro como é que ele tá o companheiro tá abatido queria ir lá no vacaria hoje deu nó nele amanhã eu levo ele lá no vacaria e aí e aí e aí e aí e aí é nada e aí e aí e aí pegadeira e aí ó mais pegadeira do que é gordura hora de pê de beco pode pegar fatal você pegou bastante peguei, escapou tudo pegou uma peapara, você pegou uma corimba pegou uma corimba e peguei um chimboré tá puxando lá mas eu não sei o que que é não já diminuiu o anzol até lá no final eu não fiz mas tá ainda tá no horário meio cedo ainda quem sabe, deixa eu ver que hora que é aqui agora é duas e trinta e cinco quem sabe daqui até o assoar ele veio ainda dar um açoide essa gordurinha aí é fatal vou lá hein pegar aí e dar um grito vamos lá, vamos voltar pro nosso ponto vamos ver aí pessoal, já saiu tô achando que é um chorãozinho vamos ver o chorãozinho eu vou usar ele de isca é nada olha um piauzinho chimboré eita chimboré olha o tamanho pra isso olha aí pessoal isso aqui que é uma isca boa hein eita aí pessoal eita aí pessoal de isca, lascou agora beleza? eu queria que continua aí pessoal, saiu mais um vamos ver vamos ver que bicho que é pode ser outro timboré viu pessoal, porque timborézinho, velho, tá batendo doído hoje com medo de isca opa, a curimbinha parece ou é o chimboré mesmo vamos ver a curimbinha curimbinha se lascou agora sabia que eu ia pegar uma suja todo o castigo aí pessoal falei que eu ia pegar vamos dar uma limpada nela aqui vai pra vida soltar soltar deu medida, vai pra vida então vai 38 mesmo pessoal vamos soltar aqui vamos soltar aqui vamos ver a soltura aqui oi foi pra vida queria que sega vamos pegar mais e aí pessoal tamo aí as varinhas tá armada tem o companheiro ali tem o companheiro chegando aqui também e o queria aproveitar mandar um salve aí pra algumas pessoas que acompanham a gente inscrito no canal estão sempre comentando sempre deixando um like um like um like aí galera quem tava roubando as iscas aí o bicho de tela fazer a isca fazer de isca esse bicho o que que vi oi oi como é o nome do senhor mesmo o Nilson o Nilson falou que ia pegar oi oi rapaz eita aí sim você já sabia que ela tava aí eu sabia morar ela hoje você não deu moleza não hoje eu falei não vou te pegar rapaz rapaz aí você é mole hein aí pessoal seu seu Wilson pegou um cascudo no chuveirinho ali e o bicho é grande o tamanho isso aqui pra pintar diz que é uma isca boa oi vai fazer vai soltar vai soltar vai soltar fica à vontade isso aqui é o futuro doido isso aqui é o futuro dos pescadores porque os peixes vão acabando é verdade né esse aqui vai vai perseverando né olha que beleza oi isso obrigado pegando mais vem não é filma opa vamos filmar aí pessoal quando ele encontrou ali só aumenta a gente ficar esperto dá uma olhada no tamanho olha a minha mão olha o tamanho da da casca da pele da cobra não tem nem ideia que cobra que pode ser olha gente do céu caraca né não sei não olha isso é grande cachorinha né Nicolas tem ideia não esse é o perigo olha meu Deus peixe deixa eu cair não ah o chimboré olha bem maior assim mostra aí vai parar pra ele não cair é o chimboré isso aqui a gente conhece como chimboré é o pior isso aí lá é pial preto pial preto aqui pra nós é outro menorzinho um cascudinho filidinho da lagoa é não aqui lá o pior é outra coisa beleza beleza deixa aí quando o senhor vai aguardar se continuar ali e eu não tiver isso eu vou escrair é isso é bom pra isso aqui o senhor usa uma técnica diferente faz uma massinha na hora é como é que é lá pro lado você faz a massa você faz a massa da mesma água que você vai pescar entendeu você não traz a massa pronta você faz da mesma água que você vai pescar aí então o petrecho faz naquela água do rio é a água do rio aí sim ali já comeu dois negocinhos dois é vê o tamanho do anzol que o senhor está usando hein deixa eu começar né eita agora já foi é mas aqui vai embolado mesmo joga assim mesmo nossa oi eita eita manzolzinho quase lambari é é é que o bicho é o boquinha pequeno né é a boca é pequena aí linhadinha de mão outra linhadinha de mão rapaz se for lá de contagem de contagem eu tenho um amigo de minhas eu vou mandar um vídeo para ele ficar doido Aí pai, se você consegue lançar um pouquinho pequeno vamos lá ver o que a gente faz lá agora a gente já pegou a Tati aí Parmesão naquele queijo parmesão isso aí Deus abençoe que o senhor pegue mais aí se pudesse filmar o senhor dá um grito na cheira Patrícia está ali desanimado vem cá mais perto, vamos ver olha rapaz olha que busca legal não é moleza não, hein é, peguei uma fuga fiz nada danado, você nem sente o bicho mas você tem que rolar para ver que o bicho está aí, faz querer que segue, vamos lá aí eita tubarão ô Nicolas é tem um barco desse é deixa eu ver olha que mandizão, hein vai montar, tem ferrão quase levamos uma ferrada você é grande, hein é olha o que você manda esse peixe eu mando para minha mãe Patrícia opa e fez uma média, hein é a minha vaga está puxa a minha vaga está puxa vamos aqui agora olha aí, vai vou soltar a vaga olha olha bonito uma soltura uma soltura e aí